Deus tem dificuldade, tentando conseguir alguém com quem possa lidar, que permaneça humilde e manso e fique no lugar até que Deus o chame para fazer algo. Vocês creem nisso? Estão vendo? Um homem a quem Deus possa abençoar e ele ainda se mantenha homem, não seja um anjo ou um Deus, logo que o homem é abençoado e recebe alguma coisinha. Ele quer se tornar um Deus? Ele quer se tornar um anjo? Ele quer se tornar uma grande pessoa? O que eu faço? O que eu faço? E eu e meu? Tudo isso? Essa é a atitude errada. Deus está à procura de alguém, a quem ele possa abençoar, Derramar as bênçãos E quanto mais ele tenha abençoado Menor o homem se torne E você nunca conseguirá mais de Deus Até que você torne nada Você tem que diminuir a si mesmo Porque a si mesmo se exaltar Deus humilhará Porque a si mesmo se humilhar Deus exaltará Você tem que se tornar pequeno Antes de se tornar grande E você nunca será grande em seu próprio eu Você só será tão grande quanto Deus for grande em você Está vendo? Poole Poole Poole